Eu to mais agitado que os monstros Boa noite Sejam bem vindos as aulas Não é permitido tirar foto, nem gravar, nem tocar nos monstros Vocês serão os pratos principais das minhas Ai delícia Adore Ai Existe apenas uma saída para encontrá-la É Vocês precisam achar a chave Adoro chave A chave está aqui Procurem a chave Bora, bora, babado É babado Ai meu Deus, apaga essa luz Não, vovó, não Procurem a chave Cadê essa chave? Eu sou o líder, eu mando Pega a chave da tua casa e dê Alguém achou Iremos fazer o combinado Prestem atenção Eu vou contar de uma coisa Quem não correr Um Dois Ai Uma freira Ai meu Deus Uma freira Corra É pra correr, moça Ai meu Deus Eu morro que tive de nada Soca Vai Ai que s- Menino Vai Esse homem não derrota Menino, ela arrasou Ai, ele vai vai Ai meu Deus 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 Eita, que aqui é babá! Menino! Lidiane, cadê tu? Meu Deus! Fred Krueger! Ai, meu Deus! Jason! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que moleque! Eita! Babado! Minha gente! Eita! Socorro! Eita, arrasou na bicicleta! Menino! Leva ele! Não gosto de barulho! Não gosto de barulho! Não gosto de barulho! Repugnantes! Vieram a um lugar Onde não é certo o enenguado! A balança que julga por cada pecado Cará o preço de som! A oferta! O da liberdade! Olhe os caminhos dois! Sejam rápidos! Sejam rápidos! Peguem-vos! Sejam rápidos!